Começa a valer a partir de amanhã uma série de normas que vão ampliar os direitos dos consumidores de serviços de telefonia fixa ou móvel, internet e TV por assinatura. As regras estão no Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação, publicado em março deste ano pela Anatel. Uma das novidades é sobre o cancelamento de serviços. Agora o consumidor não precisará mais ter que falar com o atendente caso queira cancelar uma linha telefônica ou um pacote de TV. A empresa deverá dar a opção do cancelamento automático, seja pela internet ou pela ligação telefônica. E por falar em ligação telefônica, se a chamada cair, é a própria empresa que deverá retornar a ligação e continuar o processo. Outra novidade é sobre o prazo para que a empresa responda a contestação de cobranças indevidas. São 30 dias para que seja feita a resposta ao cliente. Se isso não acontecer, o cliente pode não ter que pagar a conta e se já tiver feito, poderá ter um reembolso de até o dobro da quantia que foi paga. Essas normas são uma resposta da Anatel às principais reclamações feitas pelos clientes na central de atendimento da agência. Somente no ano passado foram mais de 3 milhões de queixas feitas às empresas de telecomunicação. De Brasília, Carolina Rocha.